E aí pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago da Ingeplan e eu estou exatamente onde era o telhado antigamente. Se vocês se lembram, nos últimos vídeos, a gente falou sobre esse telhado, que haveria uma revisão de projeto. Ainda neste vídeo, a gente vai conferir o fechamento da placa USB interna e a tubulação de ar-condicionado. Bom, falando estruturalmente, como a gente fez essa alteração de treliça de telhado para uma treliça de laje? Simplesmente a gente alterou a posição da treliça. Obviamente, a gente fez também um cálculo estrutural junto com a Center Steel e também validou essa alteração de projeto. Então agora a gente consegue conferir como é que ficou essa alteração na estrutura. Então aqui a gente tem todas as treliças passando. Aqui a gente consegue ver a alteração de posição, 90 graus apenas, para todas as treliças. E também o que mudou foi a queda d'água, que já vinha antes na treliça para o telhado. E agora a gente tem uma treliça plana para a laje. Antes da gente passar para o fechamento interno, olha quem chegou aqui. A nossa sala de vidro. Ela é o nosso isolante térmico e acústico e garante até 3 vezes maior eficiência térmica e acústica em relação à avenaria. Pessoal, aqui em um dos quartos a gente vai mostrar como faz o ar-condicionado. Não muda nada. A gente coloca o ponto de ar, passa toda a tubulação, Aproveita os vãos que são gerados entre as treliças Para passar a tubulação E ligar eles até a evaporadora em cima do telhado. Aproveitando os espaços que o estilo gera, a gente consegue passar toda a tubulação Seja no andar de baixo, seja no andar de cima E ligar até o telhado onde estão as unidades condensadoras Sem nenhum problema, sem nenhuma interferência. Como exemplo, a gente vai mostrar esse banheiro com o fechamento interno. Então a gente tem todo ele fechado Com o placo USB Já com todos os cortes nos pontos de registro e de esgoto Daqui em diante a gente sobrepõe a placa de gesso RU Que é aquela verdinha, impermeável Sobre a placa de gesso E dá o acabamento final. Então aqui no detalhe a gente tem os registros O ponto de chuveiro O outro registro Aqui o registro do próprio chuveiro As entradas de água quente e água fria E a saída de esgoto Depois a gente coloca a placa USB por cima fazendo esses mesmos recortes Antes da gente finalizar esse vídeo Vamos dar uma olhadinha na impermeabilização da placa USB Da laje do segundo piso Então a gente vê no detalhe a pintura impermeabilizante do piso E assim que fecharmos todas as paredes com o placa USB A gente inicia o contrapiso Antes da gente fechar os dois lados da parede A gente vai colocar a lã de vidro Em todos os vãos Da estrutura de light steel frame E depois a gente fecha realmente a parede Se você gostou desse vídeo Continue deixando seu like Continue seguindo a gente nas redes sociais E mande sua dúvida que a gente vai responder Tchau 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 Tchau